A Maringá estreou ontem e jogou contra o Rio Branco, é o início do Campeonato Paranaense. E lembrando que nós estamos na Série A, tá? É a série divisão principal do Paranaense. Como é que será que ficou o jogo? Vamos saber? A Camila Andrade acompanhou. O Maringá estreou no Campeonato Paranaense de 2019 em casa no domingo contra o Rio Branco de Paranaguá. Então é claro que a torcida, mesmo com a chuva, compareceu. Fiquei quase seis meses, digamos assim, sem ter o Maringá Futebol Clube jogando um jogo oficial aqui no estádio. A saudade bate, confesso, mas agora é uma mistura do fim dessa saudade com um sentimento de um pouco de ansiedade, euforia e ânimo para acompanhar esse Campeonato Paranaense. Dentro de casa tem que ganhar, se querer alguma coisa, dentro de casa tem que sair com a vitória. E qual que é a aposta do senhor para esse jogo aqui? 3x1, Maringá. Para a temporada, o Maringá contratou o técnico Antônio Piccoli e renovou grande parte do elenco com 19 contratações. Também mudou a cara, com um novo escudo e uniformes repaginados. Tanta novidade animou a dona Luzia, que apostou. 2x0. O jogo começou acirrado, com bolas perigosas para as duas equipes. Mas nada da rede balançar. Fim do primeiro tempo, Maringá 0, Rio Branco também 0. Aos 9 minutos de jogo, o Leão da Estradinha sofreu uma falta dentro da área. O camisa 10, Lucy, cobrou o pênalti e abriu o placar para os visitantes. O jogo ficou duro e também mais acirrado com a reação do Maringá. Aos 22 minutos, o camisa 9, Thiago Orobó, deixou tudo igual com uma cabeçada que balançou a rede. O Maringá criou outras oportunidades, incluindo uma bola perigosa já nos acréscimos e uma cobrança de escanteio aos 49 minutos. Mas não teve jeito. Fim de jogo, 1x1. Nós sabíamos da dificuldade que seria jogar aqui em Maringá, a equipe deles muito qualificada, porém a gente estava confiando no nosso trabalho. A gente fez uma boa pré-temporada, trabalhamos muito firme e viemos aqui para roubar ponto ou a vitória. Só que a vitória não foi possível e o importante é somar ponto numa competição tão difícil como essa. Então eu avalio que foi um bom jogo. Acho que a gente tem muito a melhorar, só que para o início foi importante para nós. Estou muito feliz, acho que eu pude contribuir aqui para a equipe com um resultado positivo, apesar que não foi a vitória como queríamos. E nós, atacantes, somos cobrados para fazer gol. Eu acho que eu fiz um bom trabalho hoje. O jogo começou e terminou embaixo de chuva. Entretanto, o resultado igual para os dois lados não foi tão positivo para o Maringá, que tinha vantagem de jogar dentro de casa. Agora o tricolor viaja para Curitiba, onde enfrenta na quarta-feira a equipe do Curitiba, no Couto Pereira, às 9h30 da noite. Entretanto, a equipe venceu na primeira rodada por 4x0 do Foz do Iguaçu. Precisamos olhar para um... Particularmente conheço um pouquinho o Couto Pereira, a gente passou um tempinho lá. Eu conheço muito bem o treinador, já de outros confrontos lá no sul. E é um treinador de intensidade, vai colocar volume de jogo, fez um jogo fora de casa muito interessante, pelo que eu estou sabendo através de vocês. Pensando em uma estratégia sábia. É um jogo onde você não pode abrir a mão de ir para frente e, ao mesmo tempo, você saber que lá dentro vai ter velocidade e pressão. Precisamos encontrar esse tempo do jogo e isso você encontra jogando. Não adianta ir para o quadro, explicar para eles que é o que aconteceu hoje aqui. Isso que aconteceu hoje aqui vai nos dar uma condição muito interessante para o restante da competição. O Rio Branco também viaja, dessa vez para Toledo, onde vai enfrentar na quarta-feira o Porco, às 8 horas da noite, no estádio 14 de dezembro. Na quarta-feira a gente tem também, nós temos o Soto e o Lucas, a gente já tem mais duas opções. Até inclusive eram eles que vinham treinando na equipe titular, mas o Alexandro, que entrou hoje também, e o Andrezinho fizeram uma grande partida. A gente espera que a gente possa contar com todos também na quarta-feira, para que a gente faça um Rio Branco mais forte e um Rio Branco mais competitivo ainda.